Essa notícia saiu, chamou minha atenção, até mesmo porque é uma briga que eu tenho com alguns concorrentes que tem da revista Blog Descalada e com algumas outras pessoas que, tempos em tempos, eles ficam degladiando. E aí chegou o fato de que estamos em ano de Copa do Mundo. Todo ano de Copa do Mundo tem esse álbum de figurinhas, em que umas são carimbadas, umas são mais raras, tudo. E as pessoas ficam nessa febre. Obviamente, se você está escutando a gente, você sabe que existe internet e desde que a internet começou a se popularizar, as mídias físicas começaram a cair em decadência. Quais mídias físicas? Revista, impressa, jornal impresso, álbum de figurinhas, CD de música, disco de vinil de música e assim por diante. E aí, aqui, pela primeira vez, num dos jornais que mais defendem mídias impressas, que eu conheço, que tem reportagens que são constrangedoras de proteger mídias impressas, como se estivesse fazendo anúncio para o meu avô, para a minha avó, para a minha mãe, de que o impresso nunca vai morrer. O próprio Estadão, que é onde publicou isso, faz uma matéria escrita da redação, não é uma reportagem, não é uma coluna, é uma reportagem que, fim dos álbuns de figurinhas convencionais, especialistas falam de transformação para o digital. E aqui ele fala de um suposto sucesso das figurinhas, que esse ano, a distribuição aqui no Brasil, e eu sei de fontes fidedignas que lá na Argentina também, na hora de fazer esses álbuns, aí fica querendo trocar a figurinha, né? Ai, vamos trocar a figurinha. Ai, o meu álbum está completo. Aí, aquilo, você fica guardando aquele pedaço de papel para um time que, muitas vezes, de várias Copas do Mundo, não se classifica. Aí, todo mundo, em protesto, queima a figurinha. Então, aquele todo esforço seu foi, virou cinza, porque você queimou, porque um time de futebol, que é o assunto menos importante, dos assuntos menos importantes, perdeu uma partida de futebol. Perder faz parte do esporte, de qualquer esporte. E aí, os links para essa e outras notícias estão na descrição do vídeo ou na descrição do podcast, você que está me escutando. E aí, está também vários outros links falando sobre o fim da linha para os impressos. Então, vou perguntar a opinião para o Redi, que, para mim, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e sensatas também. Redi, o que você acha que vai virar esses impressos? Jornal impresso, revista impressa? Que, hoje em dia, serve mais para ficar fazendo o favor para dono de marca. Porque ninguém lê mais revista impressa. Ninguém lê mais revista impressa. A verdade é essa. Eu não sei se ninguém lê mais porque não tem, mas a revista é impressa. Se é um ciclo vicioso, é igual o Tostini. Se Tostini é... Alô, Tostini, pode botar uma grana aqui, como anunciante. Sim. Se vende mais porque é mais fresquinho, ou se é mais fresquinho porque vende mais. Mas, assim, eu vejo com pesar algumas revistas terem encerrado. E não é nem assim... Porque, assim, o fim do papel, a gente já tinha previsto... Eu acho que está vindo tardio, né? A gente já tinha previsto isso. Já era para essas mídias todas já terem migrado, né? Mas estão resistindo. Agora, o que me chateia é que muitas mídias não migraram, né? Elas simplesmente se encerraram, se acabaram. Excelentes revistas. Eu colecionava algumas revistas. E, infelizmente, encerrou. E já não é de hoje. Encerrou a produção. Aqui no Espírito Santo, se eu não me engano, o jornal Gazeta não tem mais impresso. Tem cada vez menos jornais impressos aqui no Espírito Santo. Os que ainda têm diminuíram a tiragem. Eu só acho que os caras precisam encontrar um caminho. Porque não adianta você... A gente é carente de notícia ainda, né? A gente quer saber o que acontece no Brasil e no mundo, né? Mas você pegar, entrar num jornal, aí você tem que ser assinante do jornal para poder ter acesso àquele site, poder ler aquela notícia. Eu, muitas vezes, ah, então tá bom, então eu não vou ler isso, não. Vou buscar uma fonte alternativa. Então, assim, eles precisam arrumar uma solução viável para isso. Mas que a mídia impressa vai acabar, isso é questão de tempo. Isso aí já foi previsto já há muito tempo. A minha opinião é a seguinte. Depende do seu modelo de negócio. Muitas revistas, né? E vou colocar aqui, vou até falar quais. As da Editora Abril, quais todas? As da Editora 3, ah, quais todas? Incluindo as que estão debaixo do guarda-chuva para não poder entrar na massa falida, nas grandes recuperações que essa Editora 3 passa. E outras editoras, as revistas, se preocuparam em vender anúncio e não vender informação. Ou seja, para o público delas, ela já não tinha relevância. O público comprava a revista porque era obrigação moral do público comprar uma revista para se informar. Porque ele não tinha, por exemplo, um site igual a revista Blog Descalada ou os concorrentes da revista Blog Descalada que se dispõem a publicar um conteúdo o qual não daria para a gente fazer uma revista. Tanto que tentaram fazer uma revista aqui no Brasil, acabou não funcionando dentro do esquema e modelo de negócio que é você vender anúncio. Ah, mas alguém precisa pagar por isso? Sim, mas essa mesma empresa a qual ela bate no peito, ah, eu anuncio no papel tudo e não sei o quê, ela prefere pagar muito para uma revista que tem uma circulação infinita vezes, infinitamente menor, várias vezes menor em termos de leitura que um veículo digital e aí esse mesmo anunciante usa a desculpa de não, mas veículo digital tem que pagar mais barato, porque toda hora entra todo mundo. Sim, porque você consegue levar aquela notícia para várias pessoas. Então, na minha opinião, o que existe é as empresas que se preocuparam em criar conteúdo de qualidade para elas serem relevantes a um público cativo é quem estão superando as dificuldades de publicitários cabeças de bagre que acham que você publicar numa revista que diz que tem, sei lá, 10 mil exemplares, mas nem IVC revista tem mais, que cortou até isso para pagar, o IVC é o Instituto de Verificação e Circulação, que é um órgão que não é nem federal nem nada, que servia para todo mundo ficar pagando, olha, realmente ele tem esse número de edição. Aí o IVC resolveu criar um código de estilo Google Analytics, só que aí, cara, não vou pagar o IVC, eu uso o Google Analytics que é de graça, que é o padrão das empresas de publicidade. A revista Blog Descalada tem o Google Analytics dela. Os concorrentes da revista Blog Descalada muito provavelmente devem ter o Google Analytics dele, quando alguém quer anunciar, quer fazer uma campanha, chega lá e faz. Mas o que eu quero dizer? Que quem sobreviveu ao longo do tempo, como a revista Blog Descalada vai fazer 17 anos o ano que vem, é porque focou na qualidade, focou em ser relevante para o público dela, não importando se algum fulaninho de tal fica enfesadinho porque publicou uma notícia ou uma fulaninha fica usando um argumento, ah, porque você está com um filme queimado, a comunidade é escalada. Não interessa, interessa é comunicar, é isso que faz você ter a longevidade. Por exemplo, vou falar para o Redi que o Redi é mais ou menos da minha época. O Redi, por exemplo, ele tinha o hábito de ler a revista Veja. Não tem mais por quê? Porque a Veja ela se ocupou em vender anúncio e não ser relevante. Aí, quando o público parou de ler, os anunciantes pararam de anunciar, ela não era relevante para ninguém. É isso que vai acontecer. Acham que vai acabar algumas revistas? Sim, acham que vai acabar algumas revistas. Tem umas revistas impressas aí outdoor que já deixaram de existir, né? Sim, revista Trips, estou falando de você, deixaram de existir porque não era relevante. Ficava falando sempre das mesmas pessoas. sempre das mesmas figurinhas. E não era relevante, não tinha artigo técnico, não falava de lugar daqui do Brasil. Tem revista aqui que é baba-ovo de gringo. Também a revista Altidora que é impressa, se você quiser comprar em algum lugar, você não acha nem no aeroporto, mas diz que é impressa. Também, baba-ovo, de não ter artigo técnico. Por quê? Porque você tem que ser relevante para o seu público. Você não é relevante para o seu público? Cara, não tem motivo de você existir. O que vende anúncio e o que vende revista é conteúdo. Da mesma forma que hoje muita coisa migrou para os canais de YouTube, para os blogueirinhos e por aí vai. Essa galera está entendendo mais os novos tempos do que essas empresas que ficaram para trás. Então, sim, você tem que ter conteúdo. se você não tiver conteúdo, eu vou deixar de assistir, eu vou deixar de ler. E é exatamente isso que vocês estão falando de uma revista dessas daí que era muito olhar para o próprio umbigo. Às vezes, você pegava a revista e era quatro, cinco páginas de um festival de pseudo-celebridade que ela mesmo inventou. E quando a gente compra uma revista dessa atividade Altidora, a gente quer saber de um lugar diferente, de uma trilha diferente, de uma rota diferente. Então, e outra coisa, hoje a gente consegue, existem aplicativos, bases de dados, tem um monte de informação na internet que a gente consegue que teoricamente não precisa mais da revista. A revista era uma fonte para isso. Eu queria viajar, eu pegava, vou para onde? Pegava quatro, cinco fascículos de uma revista e escolher a minha viagem. Hoje em dia, não, eu vou pegar, vou pesquisar na internet. tinha que ir na... Isso é o quê? É a disseminação da informação. A galera que produz conteúdo precisa entender isso, as editoras precisam se reinventar, senão elas vão sumir, vão ficar para trás. Exatamente. 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 Isso é o quê? Exatamente. Obrigado.